As mulheres estão noçantes, pelo meio do solão Conhecidos atraentes, são toquentes deitação Sua doce interrompida, por idiotas de portão Tudo isso e nada disso, o que importa é tentação O mar é tão carente, me chamando um feio pra cá Seu suízo, sua boca, é dos lábios tentação E bola toda a sante, e o índio circular Então decidi a minha noite, quando diz que está em suas mãos Me leva um fora, pois bebeu demais Me leva um fora, pois é feio demais Me leva um fora, pois não é capaz Mas a noite é uma criança, e criança não entra não E as mulheres estão noçantes, só aumentam a tensão A beleza é divina, a estupidez é de odisse Tudo isso e nada disso, o que importa é tentação O mar é tão carente, me chamando um feio pra cá Seu suízo, sua boca, é dos lábios tentação E bola toda a sante, e o índio circular Então decidi a minha noite, quando diz que está em suas mãos Me leva um beijo, pois está quente demais Me leva um beijo, pois está quente demais E a noite entrou na Yakubra, pois está quente demais E eu gosto do que as potas Deix O que é que é que é que é que é? Tchau, tchau. Tchau.